O feriado do dia do trabalhador deve gerar mais de 2 bilhões e meio de reais para a economia brasileira. A projeção é de um levantamento feito pelo Ministério do Turismo que aponta ainda cerca de 1 milhão e meio de pessoas que devem viajar pelo país. Os três destinos mais procurados são as cidades de São Paulo, do Rio Grande do Sul e as cidades na Bahia.